E a Mariana também mandou aqui duas mensagens, ó, Daniel, uma estratégia válida para filtrar os leads desqualificados seria o aumento de campos específicos? Com certeza, isso aqui é um ponto que a Mariana citou que é bem legal. Vamos supor, ah, só faz sentido para a sua empresa você se relacionar, né, ou seja, você mandar orçamentos, vamos colocar assim, para outras empresas, você vende no B2B. E um campo que você pode pedir nos seus formulários é, por exemplo, o número do CNPJ. Por quê? Se a pessoa for, né, uma pessoa física, ela trabalha sozinha ali, não tem nem empresa aberta, ela não tem um número de CNPJ, ela não vai conseguir preencher aquele campo que qualifica ela para que ela entre para o nosso processo comercial. Então, esse também é um caminho bem interessante da gente melhorar a qualificação dos contatos que a gente quer que entrem para o nosso setor comercial. A gente coloca alguns campos que são, vamos dizer, qualificatórios, efetivamente. Ou seja, a pessoa tem que ter um CNPJ, às vezes a pessoa vai solicitar, por exemplo, ah, você já tem X faturamento, X números de funcionários, você já tem um setor comercial, né, que por exemplo, ah, eu só vendo o meu sistema de CRM para empresas, se já existir um processo, um time comercial lá dentro. Se você ainda não tem uma equipe comercial com cinco vendedores, para mim você não é um lead qualificado. E isso você pode validar através do formulário. Excelente ponto aí, Mariana. E ela também mandou aqui, ó, só que também tem a questão de dificultar a experiência do usuário. Mesmo assim, deve ser levado em consideração? Sim. Quanto mais campos a gente coloca no formulário, a tendência é que a taxa de conversão, ela diminua um pouco. Por quê? Se a gente colocar um formulário com 50 campos, não é todo mundo que tem paciência para preencher 50 campos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse formulário e vir acrescentando aos poucos os novos campos de qualificação que a gente precisa. Nunca começar do maior e depois vir tirando. O ideal é você começar do mais enxuto possível. Não estou dizendo que precisa ser só nome e e-mail. Pode ser alguns poucos campos, como por exemplo a inclusão do CNPJ, de repente alguma outra informação, mas começar do mais enxuto e vir aumentando a quantidade de campos aos poucos. Por quê? A gente vai conseguir sentindo-se a cada novo campo que a gente adiciona, se isso efetivamente ajuda na qualificação do lead, ou seja, se chega cada vez mais leads qualificados para o setor comercial, ou se isso só acaba sendo um empecilho que acaba derrubando, diminuindo a taxa de conversão, mas no final das contas não agrega em nada, não melhora tanto assim o nível de qualificação desse lead. Então, é uma coisa que a gente precisa ir fazendo aos poucos. A gente vai agregando novos campos aos nossos formulários de pouquinho em pouquinho e sempre tendo em vista o quê? Algumas coisas. Por exemplo, a quantidade de pessoas que passaram pela página. Não dá para tomar uma decisão, por exemplo, se duas pessoas passaram na página e não preencheram o formulário, ou antigamente era de duas, uma preenchia, agora de duas, nem uma das duas preencheu. Não são números o suficiente, a gente não tem amostragem o suficiente para conseguir saber se aquilo melhorou ou piorou. A gente precisa ter uma quantidade de visitas maior. Então, a gente pode pegar e às vezes colocar mais verba naquela campanha para mandar mais pessoas para testar aquele formulário. Tem algumas estratégias para acelerar esse processo ou então deixar um tempo maior ali a página no ar, esperar as pessoas visualizarem esse novo modelo de formulário e avaliar um período antes e depois, de preferência que seja compatível. Então, se você pegou ali, avaliou durante um mês, avalia depois com o campo 2 a mais durante um mês e compara qual foi a taxa de conversão tanto em quantidade de leads e também na questão de qualificação dos leads para o setor comercial. E aí a gente vai conseguir visualizar se isso realmente teve efetividade ou não, porque a gente pegou uma quantidade de dados suficiente por um período que é apropriado para a gente poder tomar essa decisão. mas faz sim total sentido a gente avaliar aí se a taxa de conversão está melhorando ou não e se a gente só não está colocando um monte de campo aleatório ali de bobeira, beleza? Então, recapitulando aqui o que a gente falou hoje aqui na nossa aula, para que a gente tenha um checklist aí de itens para você utilizar e resolver esse problema dos seus leads desqualificados. Então, primeiro ponto de tudo. Tchau, tchau, tchau.